Fala galera! Fala pessoal! E aí, como é que faz isso aí? Olha, esse pessoal, esse moleque novo aqui é novo, é o Manzunay! Esse moleque novo é novo, parabéns! É, vamos lá, depois de falar com o ET em mão, subam aqui, é, subam aqui, voltem, vá pra Divermonds Lake. É, sobe pra cima. Agora... Não, pra baixo. Ai, caraca. Ah, não fala outra coisa, né? Se caso, se você vire novo, outro... Na verdade, do açúcar? É açúcar city, que nem eu falei, né? Eu falei. É você? Não, eu falei açúcar city. Que bom. Que bom a sorvete. Desça, gatinho, desça! Não, não. Você tem que assistir, não, Anderson? Patada no moleque. Não, filhotinho, dança! Cala a boca! Foi mal, é, minha irmã. É minha irmã, desculpa aí. Antes de mais nada, pra vocês entenderam, a gente... Opa, mate! Posso explicar? Antes de a gente fazer esse vídeo, a gente fumou. Então, a gente tá do papo. Posso um pouquinho, mano. Sai! Posso um pouquinho, não é pra dar esse efeito? É, mesmo a seringa. Eu vou ser describido na minha... De novo essa música? Eu não acredito, mano. Terceiro vídeo, já! Terceiro vídeo que eu canto com essa música. Que bom! Ele saiu correndo. Mano do Nike! Dona Nike, já volta. Você disse que não me... Deu a quarta vez, se lascar. Pega essa música! Enfia no seu... Voltamos, galera! Ó, o Mano do Nike tá falando com a mãe dele no telefone, tá? Não se preocupa, não. Isso foram palmas. Bom. Dois minutos. Eles tão vendo. Ô, Neide! Ô, Neide! Eu falei ô, Neide, por acaso? Não falei, então cala a boca. Ah, tá, 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 tá. Ai, mas... Pensa que eu mando no Nike e tava voltando, né? Se ele tá... Nossa, pode nem falar nada, mano. Não pode nem falar nada, porque eu não tenho piada. Tá ligado? Tá ligado? Aí, voltou! Êêêê! Batendo palma. E não vem botando o dedo, não, hein? Vamos lá. Pode nem falar nada, se meu. Vem fazer. Fala aí com esse agente aqui. Toma! 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 O cara parece um capeta, mano. O cara tem olho verde, meu. Um agente especial da FBI? Esse já erra mais. Nossa, o que era pra ser um detonante da vida do... O que? Vídeo de piada. Como aí? Qual o nick dele? O nome do cara é nick, entendeu? Qual o nick dele? Qual o nick dele? É o pior pior que eu fiz na minha vida. Eu acho que ele perguntou. A boca. É, maldade. A louca. Qual o nick dele? É nick? Que nick? É nick! Tá ouvindo? O que? Lady Gaga. Mamá, mamá, mamá. Malu, que é pra virar detonado? Tá virando piada. Que bom. Os malucos que estão assistindo aí, começam a rachar o bico, meu. Não, nem pra tentar. Ah tá, ninguém joga pra rir da gente, né? Nossa! Põe o cavalo. Ó, momento propaganda. Aí galera, ó. Tem lá nos meus inscritos lá, as pessoas, os meus amigos. Não, não fala! Música e gamers. Pronto, terminou. Gligar 12. Aí sim. Shadow Moku... Shadow Mokuji? Deixa eu ver quem mais é... Felipe Neto? É, é só ele, não lembro mais. Qualquer coisa eu esquecer, eu coloco lá. Para esse pico assim, barra! E aí, para agora, vamos continuar o jogo aí. Tipo, eu entendo tudo, né? Ai, caramba. É. Quanto tempo, mano? Eu tô chorando aqui. Quatro e meio. Ia, caralho, caralho. Cala a boca! É minha irmã, desculpa aí. Ah, boba. Como é que é o nome do carinha? Hã? Como é que é o nome desse carinha? Júnior. Ah. E Júnior vai chegando, passa pela ponte, e vai reto, e vira, passa por um pontão cheio de garda, e vem... Guarda! Ah, porra. Azucacite, vem, vira, vira, sobe, dá um olé, olé, e sobe na rampa. É, pega, pega. É, e entra na casinha. Tá com a gumom. É com a gumom. Azucacite, Fórmula 1. Nossa. Eu vi um F. É triato. Eu vi um F. É isso aí. É pet, entendeu? É pet, convertido, pet. Nossa. Como assim, pet? Não entendi. Pet, quando, por exemplo, um jogo de SNES, aí tem um pet pra Play 2. Ah, tá. E começa com o Buizão. Eu achei que era o Buizão. Ele tem, ele tem bom o nome dele. Ah, vá. Não é? Não, aqui tá bom. O cara vai fugindo, tem que procurar ele. Nossa, o cara foge andando. Mas mentira, o cara vai, cadê ele? Sumiu já. Ô, louco, meu. Que bom. Sabe onde se malucitava, mano? Sei. Que bom. Eu sei onde ele tá. Ele tá no Churupita. Ele tá em um lugar. Deixa aí, João. Pula, 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 pula. Nossa. Olha ele aqui, ó. Agora finalmente a gente vai pegar a máscara do Sepikmon. Mas quem perguntou. Agora a gente vai ter que voltar lá pro... Chama o médico. Agora a gente vai ter que voltar lá pra casa da Macumba. Macumba? É que você não tava aqui no vídeo quando a gente gravou. Macumba, será? Vá, solta o peito, solta o peito. Deixa eu ver ele conseguir o dinheiro aqui. Não aperta não, não aperta não. Só por quanto? Chega bem o meu que você vai. Não, não aperta o meu não. Nossa, um angústio feio. Cala a boca, meu. Ah, filho. Terceira vez que minha irmã ia ficar enchendo o saco. Foi mal. Que bom. Calma aí, pessoal. Vocês gravam lá. Eu vou gravar aqui. O meu é gravador de louco. Mano, ele ia falar no vídeo do antes. Agora parece que saiu um beijo aqui. Isso não é que é gay. Tô falando. Fã, isso não é que é gay. Algumão parece que tá assistindo muito Naruto, mano. Ficou com o braço pra trás. Para com a cena frescura aí, Luiz. Parei. Abri lá, abri lá, abri lá. Abri lá, abri lá. Corre lá. Quem é? Minha mãe, minha mãe. Nossa, mais um. Tá firma. Participação especial. Deu a deupar o algumão, né? Preguiça. Esse algumão tá com o nível. Cinco. Você não acabou de ver, não? Não. Nossa. Eu sou cego. Que bom. Nossa, já tá terminando o meu vídeo. Que rápido. Não é Robinho. Passa por um, passa por dois, passa por três árvores. É três ou quatro, Alí. Sei lá, eu não contei. Ah, tá. Agora conta essas. Ah, não deu pra contar. Já veio luta. Mano, tem esse maluco nesse jogo, mano? Parece o Rampo. Ah, esse cara é que é seu. Careca? Esse cara, esse leão de lobo. Leão de lobo. Leão de fogo aí. Leão de lobo. É só no volume dele de quem? Do cu mamão ou não? Do grismon. É, essa coisa feia aí que tá andando atrás dele. Ah, o cu mamão. É, o cu na mão. Só se for, né? Eu vou tentar correr. Eu tô com periço. Corre e... Ah, você corta? Ui, mocinho. Acho que vocês vão ver esse barulho aí. O problema é de vocês. Casco do Lavos, bagulho é tóxico. Eita, tinha um... Tinha um diva irmão ali ou é impressão minha? Ah, tinha sim. Que bom. Conversa ali dos dois. Eli, tão combinado no encontro. Dependa. Kiwi mon, que ele é frutinha. Kiwi. Ih, a frutinha aí. Essa fala já tava, desculpa. Tô combinando no encontro. Calma a boca. Ai, vamos lá. Mano, aqui é um retardado que sai fazendo um monte de marca no chão. Me diz, um monte de marca branca no chão. Aquilo ali é mundo digital. Sempre fica com o negócio digital. Então, né, galera? Ah, tá. Não tem com quem falar, fala com a galera. É, melhor que falar com ninguém. Só não grito. Vou cancelar. Indo pro segundo mundo? É, vamos pro segundo mundo. Ué, eu não tava no segundo mundo? Tava no primeiro. Cadê? Ele voltou pro primeiro, né? Tipo, piada. Tudo. Pronto, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, né? Tchau, galera. Vamos ficar aqui e ver o nosso próximo vídeo, hein? Falou aí, galera. É nóis. Agora isso que tá... Fui.